Música 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 Oi gente Oi gente, tudo bem? Oi E o vídeo de hoje é o desafio 10 segundos e esse é o penúltimo desafio. Amanhã tem o último desafio. E gente, não perde o desafio do meu que tá imperdível. Eu vou colocar só o nome pra vocês ficarem curiosos aí. Não, não fala não. Desafio Roderita Russa. E gente, é um desafio inédito que nós inventamos. Então vai estar muito legal e ninguém vai morrer, tá gente? Nem mexe com arma. Relaxa, é inédito, não é isso que você tá pensando não. Então, aguarda amanhã aí que vocês vão ver como vai ser o desafio. Mas aqui a gente tava falando que é desafio, o desafio de segundos. Porque antigamente a gente falava tag, mas como se não responde nada, é desafio pra gente. Então desafio de segundos. E é claro, gente, que nessa semana de desafios não podia faltar um desafio com maquiagem. Um desafio que você vai ficar toda ridícula. Mas não tem problema. A gente faz mesmo. Sim, né? Vamos lá então. Vamos lá. Gente, pra quem não sabe, esse desafio é bem difícil. Vocês vão ver no correio do vídeo que é uma coisa que é culpa. É, você tem que pegar mais coisas que já tem do próprio desafio e passar 10 segundos. Os itens de maquiagem. Você tem que se maquiarem apenas... Vamos lá. 50 segundos. Número 1. Aplicar... Aplicar. Aplicar, Lina. Aplicar. 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 Aplicar base líquida por todo o rosto de forma uniforme com acabamento impecável. Você tem o cronograma aí? O cronograma. O cronograma. Eu tenho, mas você pode colocar aí. Mas eu tô com 3% de bateria. Problema sem. Então eu vou cronometrar aqui. Mas eu tô com risada. É, mas vai cronometrar. Eu vou cronometrar porque não tem... Ele não apita sozinho. Mas tem, mas eu vou segurar. Ai. Pera aí. Um. Opa. Na hora que eu falar já, tem que parar mesmo, hein? Um, dois, três e... Já! Força. Força. Sete, oito, nove, dez. Parou, parou. Ai, olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar um zoom na cara linda de vocês. O Vila não foi bem lá. Sorria, você está sendo filmada. Vai, vamos lá. Para o próximo. O que mais tem que passar? O que é o próximo? Mãe, você não pausou aqui, não? Ai, eu esqueci. Número dois, gente. Passar corretivo cobrindo olheiras, manchinhas e possíveis cuspinhas. Cadê o meu corretivo? Ah, cadê o meu corretivo? É, eu achei. Sumi. Vamos lá. Vai, mãe. Pera aí. Marca o cronômetro. Vai lá. Um, dois, três e vai. Tchau. 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 De palhaço Nossa, que linda Ai, tô aqui, tô parecendo que eu tô com insolação Mas a insolação tá vermelha Mas aí tá vermelha aqui, branco aqui Parece que tá com insolação Eu tô, é Tô numa situação Numa situação bem bonita Ai, que isso fazendo E aí, gente, qual é que vocês gostaram até agora? Conte pra gente nos comentários Não esqueça de comentar também E dar um like também, se você não gostar do vídeo Não tem problema Número 3, aplicar pó compacto Fazer contorno e passar blush Se conseguir o iluminador será bem-vindo Não, não será bem-vindo não, tchau Nem o contorno vai ser possível, minha filha Então, peraí, ó É o pó compacto É o pó Blush e contorno Nossa, esse tá difícil, hein? Três em um Ai, espera, espera Não tem pó aqui Vai desperdiçar meu pó Ai, mãe Ai, calma, tem que abrir isso aqui E o contorno Ai, deixa aberto Vai, vai, vai Um Dois Três E vai Ai, Jesus Parou, 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 parou Eu tô mesmo com o vídeo Qual que é o próximo, Eliane? Eu vou fazer um delineado Gatinho? Gatinho perfeito Que bonito Perfeito, vai ser perfeito Vai, baby, I'm perfeito Ai, nossa, não parei o pronome até agora Tá louca Vai, peraí, peraí, peraí Um Dois Três E vai Estou maravilha Olha, eu tô certo Estamos me arranhando Porque o negócio baixo não dava tempo de tirar E tava me arranhando Vou dar um close Pra ver como que tá ficando Vem aqui Parou Close Só close Fecha o olho, vou mostrar o delineado Perfeito de gatinho Beautiful Pode sair assim hoje, já tá pronta Claro, tô maravilhosa Deixa eu ver o seu no vídeo O de cá ficou bonitinho, o seu ficou uma merda É, a gente já gravou esse vídeo do canal, gente Mas faz muito tempo Foi acho que em 2013, no começo de 2014 Só que a gente teve que apagar vários vídeos do canal Tipo, mais de 20 vídeos Todos que foram gravados no rancho A gente teve que apagar por problemas pessoais A gente conta pra vocês, tá Nomes Tô brincando pra vocês, beijo pra vocês O que aconteceu Mas a gente tá gravando de novo Porque é desafio legal, gente Então se você é uma fã, gente, dessa época Comente aí se você viu esses desafios A gente teve que ter até 20 vídeos Mas a gente não tem medo mais Então se você quiser, a gente posta novamente Você pode comentar que a gente vai postar, tá bom? Vai ser engraçado, né Eu parecia um ET A gente era ET Vai, gente O quinto desafio é passar batom vermelho Deixa eu ler o que tá escrito aqui Número 5 Aplicar batom vermelho, de preferência opaco Contornando perfeitamente o desenho natural dos lábios Olha o batom que eu vou ter que aplicar Nossa, esse batom não sei Ai, que delícia Se eu não achar o demaquilante dele Nossa, eu fico com isso aqui até... Eu nem sei que é o demaquilante dele, não Aquele batom grudou tanto que ele só sai com o demaquilante próprio Sério? Aham Depois é fácil pra você ver Se eu tirar ele só um banhinho de manhã Vai Vai Let it go! Vai, mãe Pera, pera, pera Pera aí, não vou cronometrar Mãe! Um, dois, três e vai Acabou, 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 acabou Tô sentindo um travecão Eu também Deixa eu ver, vamos dar um close Junta aí, vocês duas Deixa eu ver você Delineado da Maria, então arraso Deixa eu ver você Você vai gostar de mim Nossa Que delícia Que nega, que essa boca de nega maluca Então, gente, acabou Esse foi o desafio de hoje Pra você gostar E agora, assista o veracinho do vídeo de amanhã Sim Pra você ficar bem curiosa Porque é pra ficar curiosa Não quero saber, tem que ficar curiosa Isso aí Então, gente, é isso Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Maravilhosa Gente, eu vou arrumar meu batom Porque eu não vou ficar em casa com batom feio Eu vou fazer uma boca da Kylie Jenner Ah, então vai, vai Kylie Jenner Vai Eu da Kylie Jenner? O que você tá fazendo? Você me roubando? Tô Eu vou fazer uma boa 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 boa